Falou isso até desse risco, explica um pouco para a galera aí que às vezes está querendo começar nesse mercado. Eu já estudei um pouquinho sobre gerenciamento de banca, como é que você gerencia a sua, como é que funciona, sei lá, suas porcentagens, seus riscos, como é que você analisa isso antes de começar e o que você recomendaria para um iniciante? Então, para um iniciante, para começar de fato nesse mercado, tem três fatores que são primordiais. A primeira é a gestão de banca, a segunda é o psicológico, que é o mais importante, você não deixar se abalar, porque quando você perde, você perde dinheiro, então automaticamente você fica um pouco desesperado, no início e tudo. A terceira é o fator de análise, ou você faz uma análise boa ou você vai acompanhar alguém que faz isso por você. Mas a primordial de gestão de banca, por exemplo, vamos supor que é um exemplo, você tem mil reais, você vai dividir sua banca em 100 unidades, que é 1%, entendeu? Vamos supor, eu mandei uma operação, o Bayern de Munique ganhar, você vai colocar 1%, ou seja, você vai colocar 10 reais, entendeu? Você vai dividir em várias unidades e no final do mês você vai ter um lucro sobre essa banca de acordo com a sua unidade e porcentagem investida a cada operação que a gente manda, entendeu? E aí, depois a pessoa vai evoluindo, você acha, como é que foi para você? Você foi evoluindo, você foi formando um time, você foi tendo que aumentar as horas, você foi fazendo parcerias, como é que é o processo de aumentar? Quais são os próximos passos quando ele começa a ganhar dinheiro, começa a querer viver disso? Então, a partir do momento que a pessoa começa a ganhar mais dinheiro com isso, o intuito dela é aumentar mais a sua banca para aumentar os ganhos, né? Só que eu deixo muito bem claro que é bom você aumentar a sua banca quando você já estiver com o psicológico alinhado, entendeu? Conheço muita gente que, tipo, entrou no mercado, colocou grana alto, perdeu tudo, entendeu? Porque a pessoa fica tentando recuperar, tipo, ela perde, ela perde, tipo, 300 reais, ela tenta recuperar esses 300 e perde mais mil, entende? Acontece isso muito no mercado. Tem muita gente que, tem estatística disso, né? Que só 5% ou 3% ganha dinheiro com o trade, não só o esportivo, mas todo o trade, né? É um sudo da FGV, né? É, mas a galera não ganha dinheiro por causa desse fator psicológico, entende? Ela fica tentando recuperar as percas, aí ela coloca mil, perde mil, coloca, ah, vai colocar mais dois. Só que ela não faz esse controle. Olha, quando ela vai perdendo, ela acumula uma dívida imensa, entende? Se tá alavancado ainda, né? Sim, exatamente. Então, o fator mais difícil é o psicológico, tá? Você controlar isso, é muito complicado. Mas quando você começa a controlar, aí que você começa a ganhar dinheiro de verdade, entendeu? E como que aprendeu a controlar o seu pra conseguir ganhar grana? Cara, eu aprendi com experiência boa e experiência ruim, tá? Eu também no início, quando eu comecei, igual eu falei no início lá, era mais pro hobby, não levava tanto a sério. Aí tinha lá, tinha jogo do Flamengo no dia, no domingo lá, colocava 100 reais, apostava no Flamengo e perdia. Aí, tipo, eu fui perdendo no início, perdendo muito dinheiro. E depois eu vi, pô, esse negócio aqui é bom porque eu já ganhei e já perdi muito também. Mas eu vou começar a levar de forma profissional. Aí eu comecei a pegar, analisar mais os jogos a fundo, entendeu? Foi aí que eu comecei a ganhar mais do que perder, entendeu? Aí depois disso eu comecei a levar a sério. Comecei a fazer a gestão indicada, entendeu? Comecei a planilhar todos os meus resultados. Comecei a fazer tudo certinho. Foi aí que eu saí do, tipo, apostador que perde para apostador que ganha, entende? Entendi. Então a galera acha geralmente que é só apostar, mas tem uma parte muito técnica por trás, né? Você comentou do esquema da planilha, da análise. É uma coisa muito técnica na real, né? Sim, sim. Não é porque o time às vezes é favorito que ele vai ganhar, entende? Às vezes pode acontecer muita coisa. Pô, igual ontem, Botafogo e São Paulo. São Paulo era muito favorito para ganhar. O Botafogo ganhou, entende? Então acontecem muitas coisas dentro do jogo que mudam totalmente o jogo. Ontem, por exemplo, o São Paulo teve um jogador expulso, entende? Aí o Botafogo foi para cima e ganhou o jogo. Quem diria? O Botafogo já está rebaixado, não disputa nada. O São Paulo precisava ganhar para ir para o Libertadores. Ele não conseguiu ganhar. Então são fatores técnicos, sim, que mudam totalmente uma aposta, entende? E a aposta é só em vai perder, tal time vai perder, tal time vai ganhar? Ou tem como você apostar em fatores do jogo? Você aposta em fatores do jogo também. Você pode apostar em resultado, quantos cartões vão sair nas partidas, dependendo de algumas ligas, tá? Você pode apostar em gols, escanteios. Então você pode apostar em vários fatores dentro do futebol, dentro da partida. Até quem vai fazer gol, entendeu? Entendi. Vai estar o jogador, vai fazer gol em tudo, entendeu? São vários fatores que é analisado.